Em São Bernardo do Campo, um seminário internacional discute estratégias de desenvolvimento para a região metropolitana de São Paulo. Prefeitos, empresários, sindicalistas e representantes de movimentos sociais querem que as 39 cidades da Grande São Paulo trabalhem juntas na busca de soluções para os problemas que elas têm em comum. A Grande São Paulo é a maior região metropolitana do país e o maior polo de riqueza nacional. São 39 municípios que, além da população de 20 milhões de habitantes, dividem também muitos problemas. Só que, ao contrário do que acontece em outras regiões, estes municípios não compartilham políticas integradas para enfrentarem juntos as dificuldades. Você tem mesmo problemas relacionados com o transporte. O problema do uso da água é fundamental. O problema, por exemplo, da questão do trabalho, da economia, de como é que você faz desenvolvimento regional que seja complementar e não um disputando com o outro. Infelizmente, nós temos no Brasil e aqui no Estado de São Paulo um governo do Estado que não vem fazendo o debate, na nossa opinião, da forma correta, que deveria se aprofundar justamente esta temática das regiões metropolitanas. Para debater estratégias de desenvolvimento e governança da região metropolitana de São Paulo, a Universidade Federal do ABC e o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC realizam até amanhã este seminário internacional. Este seminário pretende ser um marco na definição de diretrizes e políticas integradas na gestão pública regional metropolitana. A abertura do seminário reuniu gestores públicos, representantes de movimentos sociais, sindicalistas, empresários e acadêmicos que debateram experiências nacionais e internacionais de regiões metropolitanas que têm políticas integradas. Por exemplo, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, criado em 1997. Formado por sete municípios, o consórcio foi citado como referência de governança regional. Nós tivemos uma tragédia em 2009 com as fortes chuvas. E nós hoje temos uma estrutura muito bem organizada de pluviômetros, nós temos uma estação robotizada que prevê qualquer problema ambiental na cidade. Tudo isso foi graças à nossa discussão, ao nosso debate aqui de caráter regional. Nós temos que trazer a sociedade para esse debate, fazer com que eles entendam que eles fazem parte do problema e que eles têm que ajudar na solução. Os entes públicos, a agência, o consórcio, as prefeituras, as câmaras, as entidades de classe, elas são as indutoras. Mas a sociedade tem que ter essa consciência e tem que participar. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC destaca que a atuação do consórcio foi fundamental no enfrentamento à crise econômica na década de 1990 no setor automotivo. O ABC deixaria de ser uma região automotiva e seria outra coisa, talvez uma cidade dormitória. E foi na solução regional, nas alianças que fizemos, de natureza política, de natureza econômica, com a participação inclusive das empresas, é que nós conseguimos fazer frente a um processo de reestruturação sem perder a essência, que seria o próprio setor automotivo na nossa região. Rafael Marques considera fundamental o fortalecimento da governança regional do ABC e a ampliação dessa experiência para a grande São Paulo, ainda mais nesse momento de crise política e econômica no país. Quando você analisa o fluxo de investimentos de áreas de fomento do governo de Estado, você percebe que o ABC não é área prioritária. A região metropolitana não é área prioritária, então eu acho que o arranjo regional tem sim o caráter de pressionar e ganhar autonomia.